O que eu vou falar aqui, se alguém sair do culto após eu terminar essa fala, vai sair com uma impressão horrível do que eu vou falar Então não saia, e ninguém maldoso edite essa fala e coloque só esse trecho Mas olha a afirmação que eu vou fazer, baseado na vida de Eunice Porque Eunice, passa para Timóteo Al E aí eu quero que você redobre sua atenção Eu descobri que eu não transfiro para os meus filhos Deus Eu descobri que eu e ninguém tem condições de transferir Deus para os seus filhos E aqui vai cair a ficha de muita gente hoje Eunice não transferiu Deus para Timóteo Ela transferiu a sua paixão O seu fervor Preste atenção, você vai entender isso Eunice transferiu o seu fervor Vou te contar a história dos meus dois filhos Quando Pedro nasceu Eu mandei comprar um macacãozinho Macacãozinho para ele Do Corinthians Colocamos ele, tiramos foto E foi bonito e tal Fiz parecido com Aleph Aleph a gente comprou uma camisetinha para ele Toalha do Corinthians Para quem não sabe eu sou corintiano Deus é fiel Só para os desavisados aí Deus é fiel Sabe o que aconteceu irmão? Um belo dia Pedro chegou para mim e disse Pai eu não vou mais torcer para o Corinthians Como é que é rapaz? Não, eu não quero mais torcer Para o Corinthians Eu já vi que tem muito flamenguista aqui escondido E aí Pedro disse Eu não quero pai Tá bom E hoje ele é santista Aleph Se tornou um corintiano Mas um corintiano irmãos Frio Frio Que eu vou te falar uma coisa Tá quase desistindo Mas sabe por que que Pedro abandonou o Corinthians? E Aleph é frio no Corinthians? Eu vou te dizer por que Porque nossos filhos Tendem A abandonar aquilo que nós somos mornos Nossos filhos Tendem a ser frios Naquilo que nós somos mornos E eu quero confessar para vocês Eu sou um corintiano morno Não me pergunte a última vez Se o Corinthians jogou Eu não sei Meus filhos Meus filhos nunca me viram chorando pelo Corinthians E nunca vão me ver Por que? Porque eu sou um corintiano morno Eu não consegui passar para os meus filhos O torcer para o Corinthians Mas preste atenção Por que? Porque a gente transfere paixão A gente transfere fervor E eles nunca me viram Serem fervorosos No primeiro culto Eu perguntei para o pastor Marivaldo Pastor Marivaldo Qual o time que tu torces? Ele Palmeiras Perguntei para o Davi Filho dele E tu Davi? Ele Flamengo Perguntei para Carlinhos Carlinhos, qual o time que tu torces? Ele São Paulo Samuel Filho dele Flamengo Mas deixa eu falar uma coisa para vocês O que me deixa feliz É de saber que eu não transfiro Para os meus filhos Deus Mas eu transfiro fervor e paixão E os meus filhos Os filhos de Marivaldo Os filhos de Carlinhos E os filhos de tantas pessoas aqui Nunca nos viram chorar por um clube de futebol Mas já nos viram chorar por Jesus Pela causa do Evangelho Pela paixão do Reino de Deus Isso me faz ter certeza Que os meus filhos E os filhos de tantos aqui Serão quentes e fervorosos Você nunca terá filhos quentes Naquilo que você é morro Tem pais que chegam para mim e dizem assim Pastor Ebinha Eu queria muito que meu filho fosse quente Em Deus Só que eles são mornos Em Deus Teus filhos E os meus filhos Não serão quentes Por um Deus que nós somos mornos E é o que eu aprendo com a Eunice Eunice transferiu a sua paixão Porque se Se eu fosse um corintiano apaixonado Meus filhos seriam corintianos apaixonados Se eu fosse um flamenguista apaixonado Um palmeirense apaixonado Um vascaíno Ah vascaíno é complicado Vascaíno está difícil Desculpa a piada Foi mal Corta essa parte irmão Desculpa aí Só critério de informação Tem algum vascaíno aqui? Ei meu Deus Tem Os remanescentes Sobreviveram 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 Mas desculpa a piada Foi sem graça Onde está a nossa paixão? A nossa paixão está revelada Em nossas conversas A nossa paixão está revelada No que nós postamos Nas nossas redes sociais A nossa paixão está revelada Naquilo que nós nos movimentamos A nossa paixão está revelada No que nós lemos No que nós pesquisamos Nossos filhos Não vão fazer Ou seguir Aquilo que nós queremos Os nossos filhos vão seguir Aquilo que nós os inspiramos É totalmente diferente Volto a repetir Nossos filhos Nossos filhos Não farão O que nós desejamos Eles farão O que nós os inspiramos Eu desejava Que Pedro fosse corintiano Mas eu não inspirei Ele Com o Corinthians Menos mal É um clube de futebol Agora o que está em Jesus Não Preciso inspirar meu filho Para que ele tenha paixão Meus dois filhos Por Deus Amém 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 Amém.